Olá, a Prefeitura de Venoncio Ares está implantando a partir de janeiro de 2018 o programa da nota fiscal gaúcha em nível municipal. O cidadão venoncio-arense pode participar cadastrando-se no site Nota Fiscal Gaúcha junto à Secretaria da Fazenda do Estado ou no site da Prefeitura clicando no banner Nota Fiscal Gaúcha. E a partir desse seu cadastro preenchido, ele ao informar o CPF no momento de efetuar uma compra no comércio local ele estará participando de 10 sorteios mensais com prêmios que variam de R$ 150 até R$ 1.000. Além disso, haverão dois sorteios extras de R$ 5.000 cada nos meses de julho e dezembro. O objetivo do programa é aumentar a arrecadação. E nós contamos com a participação dos cidadãos venoncio-arenses nesse projeto uma vez que pedir a nota fiscal e informar o CPF na nota é um ato de cidadania porque todo o valor que é arrecadado de ICMS para o município ele reverte em serviços prestados na comunidade venoncio-arensse. Além disso, junto com a Secretaria da Educação, nós vamos estar implantando na Rede Municipal de Educação um projeto de sorteios e de premiação entre as escolas que mais arrecadarem notas fiscais e cupons fiscais. Ao final do ano, serão apuradas as escolas que mais cupons e notas tiverem arrecadado e nós iremos contemplar aquelas escolas com alguns prêmios para serem utilizados na comunidade escolar. Os sorteios serão mensais ao final de cada mês e o primeiro sorteio já ocorre agora no final do mês de janeiro. Portanto, para participar, cadastre-se e concorra aos prêmios municipais, aos prêmios estaduais e ainda obtenha descontos para pagamento do IPVA no ano de 2019. e depois de ZAIM Earlycação, eu gostei se inscreva no canal do time de notícia. E agora eu gosto de ver no canal do time de notícia. E aí e aí e aí e aí e aí e aí